E o Brasil vai realmente abrir uma fenda na defesa do México? Eu acho, eu acho que vai ser 3 a 1, mas eu acho que vai para a pênalti. What the fuck? Nesse momento, nesse momento Miguel, eu convido os universitários. Se o jogo vai ser 3 a 1, vai para a pênalti de que jeito? Ah! 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 Ah